Música Oi, sou o Lucas Anderi Olá, eu sou o João Camargo da Camargo Oferta Ria Dia 28 de novembro vou estar no Fashion Meet Experience Pra falar de tendência de cabelo e maquiagem pra noiva Eu sou Camila, autora do blog C&A Edu e CEO do Grupo Casar E eu vou falar um pouquinho sobre empreendedorismo 28 de novembro a gente vai estar juntos no Fashion Meeting O dia do noivo Será que o noivo tem direito a esse dia? O que é esse dia pro noivo? Será que ele tá pronto pra esse dia? Estarei dia 28 de novembro no Fashion Meeting Experience Dando dicas incríveis falando de assuntos inusitados Você que já trabalha no mercado de casamento Pretende começar ou tem uma empresa nova Você não pode perder a oportunidade de participar do Fashion Meeting Seu especial wedding vai ser super bacana Com presenças super legais de profissionais incríveis e super renomados A gente vai falar de tendências também Casamento de dia, casamento à tarde, casamento à noite Quais são as tendências dos trajes masculinos? Espero vocês lá Espero vocês lá Um beijo Espero vocês lá dia 28 de novembro Até lá Espero você lá Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo Legenda Adriana Zanotto